Olá meus amigos, olha nós aqui de novo Hoje dia 28 de julho de 2024 Nós junto com o meu amigo Ronaldinho O Jubileu Acabamos de dar uma pegada aqui no quintal Dar uma ajeitada aqui, que está ventando muito, queimando bastante folha né E nossos amigos gaúchos Estavam pescando né Estão chegando ali agora ó Olha ali ó Ih, eu acho que eles pegaram alguma coisa Deixa ele vir aqui e pegou Você Eu vou comer peixe De novo E o nosso amigo ali A dona Leonice Nada, nada Eu perdi duas fisgadas Você perdeu a dona Leonice? Perdi Meu Deus do céu E não era pequeno não pelo jeito Não conseguiu tirar? Imagino, imagino Mas é tarde até É isso que eu gosto do pescador É isso que eu gosto do pescador gente Ó A Vanessa O nosso amigo Ronaldinho já cortou o pacu Já a Vanessa já temperou Vai limpar aquele para inteirar o frito então Eu acho que não vai dar bom isso não hein gente Ainda bem que tem peixe não vai faltar não Ainda bem que tem um pescador aqui no meio aqui né Alguém está garantindo Vou garantir a mistura Mas eu vou pegar ainda Vai Tem bastante peixe batendo? Tem Isso Agora começou no vento Bastante No vento né Se vento estraga É Não Mais tarde vai ser melhor que de manhã Calculo eu que vai ser melhor É Mas é tarde eu pego Opa se Deus quiser Vou garantir o frito da noite Isso Dona Eunice Salva nós Eita gente É isso aí Daqui a pouco vamos prefeitar o peixinho ali já Né Para nós preparar o almoço Já está quase tudo no jeito já E vamos resenhar E mais tarde Vamos ver se nós dá uma pescada Ficamos aqui a parte da manhã organizando o rancho Né E olha Nem parece que acabamos de organizar gente Olha o vento que deu de novo Encheu de folha Acabou de lavar tudo aqui agora Já selou Tudo em um quintal O Vanaldi me ajudou aqui Né E olha Não tem jeito não gente É Só que igual o amigo meu falou ali Martão Se não é sujeira Folha não é sujeira Folha é que cai mesmo Tem boca Colocação o dia inteiro Vai querer o dia inteiro né Então é isso aí Vamos de resenha Daqui a pouco nós volto Aí gente Dá uma olhadinha aqui ó Temperadinho Ó Custelinha de pacu Esse lá pra mim gente Nunca comeram um pacu na vida Né Não é isso que você está falando Vai ser a primeira vez Vai ser a primeira vez Vai ser a primeira vez Aí gente Dá um pacuzão de rio bonito Mão as piaparas E ó E ali Já está pronto Aqui uma carne de panela Uma joaquinha cozida Uma salada Um arroz Um feijão Ave Maria Como é Vai estar na hora Que faz o que Tomou todinho velho Opa Então pega um todinho Aqui já ué Começar O pessoal sofre demais Meu Deus do céu Aí meus amigos Será que vai ficar bom Aqui Dá uma olhada Quem estava com saudade Desse barulhinho Dá uma olhada gente Ó Meu Deus do céu Tomando um todinho Tomando um todinho Né Olha gente Ó Vou aqui devagarzinho Para ir fritando já Para adiantar Para a dona Vanessa Ó Não vai prestar não Viu Sempre tem a primeira vez Obrigado para ter escolhido Nós Vocês vim comer aqui Com nós Eita Deus do céu Gente Ó Vamos ver Daqui a pouco Nós voltamos Gente Gente Está aqui O Ronaldinho Com a família Ó Esse é o gurizão Caçula do Ronaldinho Ali está A filhota Quinze aninho Está a tia Aqui do lado Nós toda aqui Tomando Tomando tereré Batendo papo Falando mal Da vida alheia Não gosta Nada Você vai falar Da gente Ronaldinho Não fala Sim Então vamos falar De eles também Tem por que Falar deles também Ai meu Deus do céu Aqui ó Dona Eunice Nós já falamos Muito mal Da vida alheia Não tem muita coisa Para falar ainda Nem começamos ainda Tem muita ainda Tem muita coisa Bem começando Falar da vida alheia E tomar um todinho Nossa senhora Depois de pescar De novo Espera o vento Parar um pouquinho Nesse meio tempo Vocês cantam E fazem igual ontem O vento está baixar Parar e vocês descem Para fazer a pescaria Porque na varinha A varinha telescópia Fica ruim Que o vento Eu já Tamanhoso Para puxar Água fria E você Deixar de Para poder Não ver A sensibilidade Aí danou Aí quando o peixe Carrega a vara Não pega É Ainda que eu estava lá Pegi duas E não era pequeno Não Isso aí Não vou desistir Não Nem deve Uma ortiz Não desiste Tão fácil Está certinha E eu quero dar Tanto Ó Mas só não pega O muito grande Não Porque o rio Já está meio baixo Só tirar o muito grande Vai abaixar mais Na água do rio Ah não Mas se eu pegar Um grande Eu vou levar Tá certo Vai lá comigo E vamos que vamos Gente Vamos dar uma olhada Aqui como está O peixe da dona sofrência Ó Está indo aí Vamos que vamos Ó gente A dona Vanessa Apavorada aqui ó Minha banha Está queimando Meu peixe Não deixou fazer O tchiii Depois fala Mal da vida Aleia Ó Aí por isso Que não sai Muito peixe frito Nos vídeos E acaba Essa bota Tá A minha filmagem Esse aqui é Que eu fico esperando Minha banha queimar Gente Olha gente Olha que maravilha Ó Primeira etapa Segunda etapa Terceira etapa Quarta etapa Que vem a quinta etapa Já já Vamos que vamos Aí gente ó Agora é agonizada Ó Atenção Atenção Está na hora De matar a fome Está na mesa Pessoal Aí gente Um peixe inteiro Uma costelinha de pacu Vou colocar aqui Na mesa Para isso aqui Para eles poderem Ficar à vontade Isso aqui Eu acho que não vai prestar Não Deus me livre Uma costelinha de pacu Pela primeira vez Não é todos Que tem esse privilégio Não Nós somos Desprivilejados Hoje Muito bom Parabéns Muito bom Olha que o pessoal Vai achar que vocês Estão mentindo Não Não estamos não Mas a gente só fala a verdade Isso não vai prestar não Bebê Johnson Fica à vontade Pega por aqui 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 Vem 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 São as crianças Aí gente Está fritando mais ainda aqui Olha Está fritando aqui Tem mais aqui também E comer peixe Não comer peixe Que é saudável Vem E vamos que vamos Já voltamos aí Meus amigos Está morno Está de parabéns Fazia que eu não como peixinho Se não é meu amigo Que está salvando Nós na pescaria Eu ia ficar assim Comer peixe Meu Deus do céu Gente É só resenha Ficou crocante Ficou bom pra caramba Aí depois nós vamos Ver se nós conseguimos pegar um frango Né Pra nós fazer com uma polenta Vamos ver Que nós conseguimos pegar Né véi Vamos ver Eu quero também falar nisso Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Mário Lá de Aracatuba Meu amigo Serjão de Aracatuba Também Né Toda a galera De Aracatuba Meus amigos Gaúchos Rio Grande do Sul De Caxias do Sul Do Brasil inteiro Aí Meu amigo José Lito Brum Lá do Sul também Um grande amigo Estou com saudade de você Meu querido Espero que você venha aqui de novo Meu amigo Ângelo Também Lá do Sul também Sou Ângelo Estou esperando o senhor também E todos os outros amigos Gaúchos aí Que Deus abençoe sempre Né E obrigado Para essa família maravilhosa Que está aqui lá do Sul Aquela galera maravilhosa ali Um pessoal de uma simplicidade Imensa A dona Leonice É a que foge mesmo Eu sou meio ruim O meu amiguinho Bebê Johnson Né E de coração Obrigado Obrigado mesmo assim Pela Você escolher Escolher nós Para vir para cá Ficar com nós Para nós resenhar juntos E vamos que vamos gente Agora vamos sentar aqui Bater um papo Agora nós vamos para os bastidores Os bastidores Vamos para que nós começamos a falar Maldonha da vida ali Daqui a pouco nós voltamos Vamos que vamos Chegam meus amigos lá do Sul Lá Nada até agora Dona Dona Leonice O que aconteceu Dona Leonice Eu fiquei sabendo Passar em vir Me contou Que a senhora Deixou eu perder Outro peixe Que merda Mas o que aconteceu Dona Leonice Explica aí Acho que o peixe Não quer eu não Não sabe Não Mas eu acho Ele está enganando a senhora Eu também acho Que um puxa E a senhora Pega a fisgada Peixe tem Não tem Tem Mas está faltando A fisgada certa Né Mas é assim mesmo Não viu Aquele dia Não estava pescando Lá Ontem né Não estava pescando Lá Ai Cidinho Ó gente Eu estou sofrendo aqui Que a Cidinha Está judiando de mim Aqui ó Eu não judio não Eu estou com uma encravada Aqui Nossa senhora E a Vanessa Para rapaz Que ela nem mexeu Na sua unha ainda Você está Com frescura Que você não está Aguentando a lixa Aí a Vanessa Chamou Cidinha Para poder vir Tentar salvar Minha sua unha em cravada Gente Eu estou um gordo Tudo lascado Entendeu Não é por nada não Porque isso aí A câmera não mostra Mas está meus amigos Gaúcho ali Que já sabe Né Gaúcho Na verdade Tudo arrebentado Né Aí me trai a Cidinha Um metro e quarenta Pura dor Pura dor Não tem dor não Eu não consegui cliente mais Né Mas ela fez Agora você não falasse Senão ela não vai conseguir cliente Não Mas é assim Que a gente vai Entendeu Peraí Toma aí É que você tem Que eu ouvi o marido dela Que que você fala Ótimo Que você é um cliente novo Nossa Daqui quinze dias Gente Ó E ele não está com medo De muita coisa não Gente Olha O que que é Uma Minha Cheia boa Gente Não é brincadeira Não Esse negócio aqui Eu tenho muita cosca Gente Eu prefiro que lixa Ali machuca Arranha Eu vou lixar Calma Calma Respira Calma E eu vou parar o vídeo Porque o povo vai achar Que nós está mentindo Não Eu não conseguiria Pelo amor de Deus Calma Calma Cidinha Pergunta até dez Eu estou suando frio Gente Verdade Eu não aguento cosca Homem Por uma verdadeza A Valência 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 Mas homem Com o pé Limpio É bonito É lindo É assim mesmo Cidinha Porque nunca fez Nunca fez os pés Na vida Cidinha Pega um pontaneiro Veio Naco Que pisa na lamba Tropeça em cascavel Pega esse negócio Que vibra no pé da gente Homem de Deus Dá cosca Até não querer mais Entendeu Você acha bom né Não é como acerta Esse dia Não é Está tudo bem Está tudo bem Com a família Gente Porque vocês já perderam Uma boa parte Está tudo bem lá Com a família As crianças estão bem Está tudo ótimo É O tamanho de homem Deus com medo Do negocinho Mas não é medo É cosquinha Você vai ver na hora Que eu ligar no outro Vai lá Vai lá Como que é Não vou não amigo Estou de boa Fala para ele Fernanda Vai lá você Viu a Fernanda Apaga Vai lá Viu a Fernanda Não tem um sobrimento Marcão Viu dos outros É bom Caramba Viu dos outros É uma maravilha É uma maravilha É uma maravilha É uma maravilha Deu Nossa Senhora Olha a outra lá Por que eu não toco meu celular aqui Não Não Toma na rua É nessas horas que a gente vê as máscadas A Lina faz o gosto, gente. Não dói. É uma maravilha. Vai só que você aprecia o que ela gosta. Calma, Cidia. Calma, calma. Calma, Cidia. Pelo amor de Deus. Respira. Conta até 10. Pelo amor de Deus. Que um dos outros lá. A Cidia falou que você vai estragar o seu estela. Não, eu não vou estragar nada, não. Mas que puta que pariu. Gente, tudo isso é graça do Marco, gente. Porque eu não sei. Eu nem sinto nada. Só de pegar ele tá pulando. Engasga, não. Mostra o seu de novo, Vanessa. Ela fez o meu e eu faço há muito tempinho já com ela. E é perfeitinho. Ela é caprichosa. Ela tem as coisinhas dela caprichosa, entendeu? É homem, gente. É homem. Vai devagar. Iba o seu ombro. Você é ombro no rato. Você é ombro, não é? Não dá preto para o corpo, mulher. Você é ombro, não é? Aguenta o danço e não vai de onde. the owner, eu tô suando fio. Olha. Alguém, só um pouquinho. Alguém? Alguém, calma. Calma, dá um tempo. Respira esse dia. Mas você que tem que respirar. Eu? Você que é missionário que você que troça aí no meu pé, hein, homem? Calma. Eu tô passando mal, velho. É útil. Eu tô passando mal, a verdade é eu. É útil. Tô passando mal. Vai ter que te mostrar a mão primeiro. Calma, respira. Daqui, eu vou no manual. Isso. Conta até 10, tá? Tá, vai. Vagazinho, tá, Cidinha? Você só até pequena, tá? Vai ser barbada demais. Não sei como é que você não vai casar com esse jeito, Júnior. Rapaz, é um tratamento especial. Só pode. Só pode, Júnior. Olha, eu tô soando frio. Olha aqui, eu não tô mentindo, não, gente. Eu tô passando mal, ó. Olha aqui, ó. Vem com todinho, me refresco. É, fresco? Fresco? Não fala mais ou menos antigamente, não. Não, mas eu não sou... Vem cá, cara. Vem aqui, vem aqui, fala aí. Coloca aqui esse vibrador do seu peito, entendeu uma coisa? Não tem mais ou menos antigamente. Não. Depois que eu falo que homem... Homem sente uma febre, ele já fica de cama. Mulher tá com a perna quebrada, com o braço arrumado, e tá lá lavando louça, trabalhando, fazendo comida, cuidando de fim. É ou não é assim? E homem é fresco? É, ué. Não aguenta uma lixada? Não aguenta. Não, não, mas na parte grossa ali, tudo bem. Não vem pra cima, não. Aí tu tem que ser forte. Eu tinha a cabeça que não tô mentindo. Isso aí, gente. Daqui a pouco nós mostra mais um pedaço da reséria. Meus amigos, entre mortes e feridos, tô vivo aqui. Parei até soar frio, né? Mas não é por culpa da dona Cidinha, não. Eu tenho um pavor de cócega. Tá ali, ó. Ela, Cidinha, obrigado. Ficou muito bem feito, ó, gente. Ó, a Vanessa fez pintar as unhas. Né, Júnior? A Vanessa, hoje, me tirou meu ego de machão raiz. Você dá risada, né, Gaúcho? Você dá risada, né? Você viu o sofrimento meu que foi, né? Foi bom, né? No pé dos outros é uma maravilha, né? A pimenta malagueta no pé dos outros, né? Mas, assim, o trabalho da Cidinha é muito bem feito. Aí, ó. Ficou até uma beleza. Eu tava com uma rachadura aqui, gente. E já cabia já um dedo dentro. Cidinha, eu consigo tirar. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho costume de cócega. A Vanessa aqui, ó. Ela aqui. Todo mundo... Lá, aqueles lá, aqueles línguas pretas lá, ó. Eles racharam, gente. E riu, quase morreu de dar risada da minha... Da minha luta pra me superar o meu ego aqui, a cócega do pé. Mas graças a Deus eu tô vivo. Superei. Cidinha, obrigado, tá? Você desencravou minhas unhas. Eu não sabia que tinham encravado. Por isso que doía, né? E você conseguiu desencravar. Usou uma picareta, uma talhadeira, uma morsa, né? Um macaco hidráulico. Muito obrigado, tá, minha querida? Obrigada. Muito carinho. Obrigado e abençoe, gente. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu admiro as mulheres, hein? As mulheres sofrem. E eu nunca vi um negócio de jeito nenhum, homem. É feio, hein? Parabéns, mulheres, tá? Do Brasil e do mundo inteiro aí. Vocês são guerreiras mesmo, hein? Cada hora admiro mais vocês ainda. Você tá doido. Deus me livre. E vamos de resenha, tá? Deixa eu me recuperar, tomar um fôlego aqui. Contar até 50. E aqueles lá, ó. Fica danizado, desgraça os outros, ó. Não é no pé deles, né? Você dá, né? Tá bom, gaúcho. Tá? Eu te pego de virada aqui pra amanhã. Foi bonito, foi. Foi, né? Viu o homem gritando, né? Só pra ser uma irmã, já de 130, pra eu conseguir ir gritando, né? É coisa linda, é coisa linda. Mas vamos que vamos, gente. É só gratidão e vamos que... Como que é o que você tá falando aí, dona Leonice? Não dá pra cara, que diferença. Você achou bom, né, dona Leonice? Ah, é muito bonito. É lindo, né? Você tá bom, então. Tu me paga também, tá, mulher? O papel não tá gravando. Você não queria ver. Queria te mostrar a cara que tu fez. E vamos que vamos, gente. Só alegria. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.